E aí Oi amigos, aqui é o próximo vídeo, eu já estou fazendo um vídeo pra vocês, já gostaram? Cadê que eu conheço esse vídeo? Ó Eu sou muito ruim, então não vai falar nada Ah! Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui 41 Fica a frente Fica a frente É pra frente O que chegou aqui? É velho Já deu Pronto, agora a gente vai terminar Vou botar uma linha Pra deixar ele sangrando Pra não ir sangrando Pra não ir sangrando E agora Os meus folhetos não estão indo Então já vou pegar Tirar ela Então que eu É 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 Eu É É É É É E aí 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 Não sei se é bom Só olha, a gente não tá largando Muito bom Aí não dá pra fazer grande coisa não Desculpa Agora que eu não sei que dois Bacu Não, não, já tô muito muito pra tentar chegar na hoje Dez Que eu tô com pouco a cheio disso Agora eu tenho que pra chegar mais rápido possível A rápida chegar melhor Vamos já botar o Tufu Aí Tem que eu botar ainda nada Tá, tá safe por enquanto Por enquanto Deixa eu botar ele aqui Aí Pega a formação Eu vou botar o Tufu Pega a M자가 Pega a Mãe Então ela tá junto com isso Eu vou botar o Tufu Então eu vou botar o Tufu E até um bopo Que eu vou botar o Tufu Agora um Tufu E aí Esse bicho não faz isso Tá melhor de tomar de um bicho Eu acho que nem que vocês pegam Ele tá muito bom Muito bom, tá melhor de tomar de um bicho Mas tomar de um bicho é muito feio Eu tô mais 8 Eu tô mais 8 Eu tô mais safe Olha aí Tem que ficar aqui Porque o vídeo é grande É o que é aqui ó É assim Exatamente o vídeo É tomar assim Tô Tô Espera aí Ó Tá fácil E aí Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.